Muito bem pessoal, SlackGF, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai fazer a instalação do Slackware 14.2 na VirtualBox. De antemão já quero avisar para vocês que o desempenho na VirtualBox não é a mesma coisa que fazendo a instalação em uma máquina física. E também, se você tem um hardware mais recente, uma máquina mais recente, você vai precisar fazer o que? Instalar a versão corrente. A gente vai fazer mais para frente um vídeo sobre. Eu até tenho uns vídeos aqui da instalação do Slackware, mas acabou que está muito longo. Então eu vou tentar reduzir o máximo. Então essa é a primeira tela que aparece na instalação, quando você insere o pendrive ou o CD ou qualquer outra mídia. Aqui você pode passar parâmetros para o kernel, opcionais. E a gente não vai passar parâmetros opcionais aqui, a gente simplesmente vai dar um Enter. Eu vou fazer uma instalação bem básica. Então Enter aqui. Esperar carregar o kernel, o Rush, que é um kernel enorme. Ele tem suporte a vários tipos de hardwares. Aqui essa opção é para selecionar o tipo do teclado, do mapa. Aqui eu vou pressionar 1, a tecla 1 aí do teclado, Enter. E aqui eu vou fazer a seleção. Aqui o meu, no caso, é BR-ABNT2. Eu vou vir até aqui em BR-ABNT2. Aqui a caixinha do dialog, bem simples. Se utilizar, a gente usa aqui o direcional. E o Enter e o espaço para fazer todo o esquema aqui. Então eu vou dar um Enter em cima desse BR-ABNT2. Ele vai estar pedindo para a gente testar, ver se está tudo funcionando. Tiozinho aqui, tal, tal, tal. Está tudo ajustado. Fechou? E aqui eu vou dar um 2, então, tá? E ele saiu. Opa! Na verdade é um 1 ali, né? Tá. Aqui. Enter. Vou apertar 1 e ele retorna, tá? Ok. Ele voltou para essa tela de login. É um login falso, né? É um fake root, no caso. Um fake login. Eu vou dar um Enter aqui só, tá? E beleza. Ele carregou, ele fez o carregamento aqui. Qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer, galera? A gente precisa criar uma partição. Ou partições para o nosso sistema. Então a gente tem alguns caras aqui. A gente tem o CFDisk, o FDisk e o CGDisk. Qual a diferença deles? O CFDisk é um cara mais fácil de ser utilizado. Ele não é tão potente como, por exemplo, o FDisk aqui. E o CGDisk, ele é uma cópia do CFDisk. Só que ele trabalha com o F, né? Ou o FI, tá? Então no nosso caso a gente vai usar o CFDisk aqui. Fechou? Eu vou dar um Enter aqui. Se você tem aqui dois HDs na sua máquina, você pode passar aí o HD, né? Por exemplo, barra dev, sda, ou barra dev, sdb e por aí vai, tá? Aqui no caso só tem um HD, tá? Na VirtualBox. Eu vou dar só um Enter com o CFDisk. Aqui eu vou usar o GPT que é mais potente, né? Posso criar mais parteções. Então eu vou usar o GPT aqui, tá? Enter. E aqui eu consigo trabalhar. Olha só. Deixa eu botar pra cá a minha telinha. Aqui ele tá dizendo que eu tenho um espaço de 29 GB. Vocês estão vendo aqui, eu não consigo usar o mouse. Mas aqui em cima de mim tem um espaço size ali de 29 GB, tá? Eu posso criar... Eu vou começar criando o meu Home. Como eu não tô trabalhando com o FI ou o F, eu vou criar simplesmente uma raiz, tá? Que vai ser tudo. Vai ser meu Home e enfim, né? Vou dar um Enter aqui. No caso eu vou criar uma swap também. Então eu vou botar aqui, ó. 26 GB para a minha raiz, tá? Vou pra baixo aqui com o direcional. Tem o Free Space ali, um espaço livre de 3 GB. Eu vou dar um Enter aqui em New, ó. Vocês podem ver que eu tô usando o direcional pra Locomavê aqui embaixo, né? Ó. Aqui embaixo aqui. Eu vou dar um New aqui de volta. E vou usar o 3 GB. Enter de volta, tá? Beleza. Pra indicar que isso aqui é uma partição swap, eu vou vir em Type, né? O tipo. Enter. E vou pra cima aqui. Um pra cima. Linux swap. Tá? Enter. Tá? Então beleza. Já tá particionado. Tem a minha raiz aqui no SDA1, né? De 26 GB. E no SDA2 está o meu swap. Tá? Eu vou dar um Write aqui. Enter. Yes. Tá pra confirmar. Particionamento. E o Kit, tá? E fechou. Agora, a partir de agora, depois de fazer o particionamento, eu consigo criptografar a minha raiz ou uma outra partição home, por exemplo. Uma outra partição que eu tenho, eu posso fazer tudo isso aqui agora, tá? Eu tenho um vídeo explicando sobre até aqui no canal. Beleza? Vai estar aí no card aí em cima. Mas agora a gente vai, como eu falei, uma instalação básica. Eu vou rodar o comando setup. O que é esse comando? É um script em simples também, com dialog, que a gente vai poder fazer uns passo a passo ali, tá? Da instalação. Setup. Enter. Beleza. Aqui eu já fiz um passo a passo, né? Que eu setei aqui o Kmap, tá? O mapa do teclado. Agora eu posso ir adiante, indo pra ADD swap, tá? Adicionar uma swap. Como eu tenho aqui no meu caso, vocês viram que eu criei uma partição de swap. Eu vou entrar nesse card. Enter. Aqui ele já identificou que tem uma partição swap no SDA2. Tá ticado ali, se eu quiser tirar, eu uso o espaço aqui do teclado, tá? Aqui eu vou ticar. Ele já vem ticado pro padrão e ok. Eu vou dar um ok aqui. Ele vai pedir se eu quero formatar pra Bad Blocks, né? Aqui no meu caso não, que pode demorar um pouquinho, né? Não. E ele já vai estar setando. Fecha, ó. Ele tá indicando aqui que inseriu, vai inserir, né? Lá no ETC FS Tab, essa linha aqui, tá? Ok. Aqui ele tá falando onde eu quero instalar o sistema, onde tá localizado a raiz. No meu caso tá no SDA1 aqui, que é o 26 GB, né? Vou dar um select aqui com o enter. Aqui ele tá pedindo se eu quero formatar a partição. Sim, né? Eu devo formatar. Ok. Qual o tipo da partição? File System. Eu vou usar o XT4, que hoje em dia a maioria das pessoas usa, né? XT4. Ele vai começar a formatar. Essa parte pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do seu HD, né? Ou, aliás, da sua partição, tá? Aqui, mesma coisa, ele tá indicando que inseriu lá no FS Tab essa linha aqui, tá? Ok. É só uma mensagem. Aqui eu posso indicar qual a mídia, seleciona qual a mídia que eu tô fazendo instalação. Então, no caso aqui a gente tem CD ou DVD, né? A gente tem USB e outros tipos de card. A gente pode usar lá via samba, né? NFS, entre outros casos. Aqui no meu caso, como estou em VirtualBox, é o CD, tá? Se você está usando um pendrive, você utiliza o USB aqui, tá? Então, aqui no caso, CD ou DVD. Enter. Aqui ele tá pedindo se eu quero escanear, né? É pra ver qual, aonde tá localizada essa mídia. Eu vou dar um alto aqui mesmo, que é recomendado, que ele vai selecionar automaticamente, tá? Enter. Aqui tá no SR0, no caso. Vamos ver. Ok. Nessa parte, galera, é uma parte bem mais importante de toda instalação, tá? Que é a série de pacotes, tá? Cada letrinha dessa aqui, A, P, D, E, F, por aí vai, tem uma... Contendo pacotes ali dentro, nessas séries, tá? Por exemplo, a série A é muito importante, que é onde tem a base toda do sistema. Por exemplo, a estrutura de diretórios do Linux, por exemplo, ETC, USR, TMP e por aí vai. Tem um pacote ali, por exemplo, aqui dentro, nessa série, que ele cria esses diretórios, tá? Então, esse cara você não pode tirar, beleza? O AP aqui é aplicativos que não exigem o X, ou seja, que rodam via CLI. Eu vou deixar também, que é muito importante. O D, se você pretende compilar, que você vai compilar, né? No Slackware vai precisar compilar, porque o repositório não é tão grande. Inclusive, no próprio DVD que vem aqui, os pacotes, é o repositório do Slackware. Então, o D é essencial a gente deixar também, tá? O E aqui é o MX. Eu costumo tirar, porque eu não uso, tá? Então, eu uso o espaço aqui pra tirar o tique ali, tá? Fact list, role tools e outras documentações, eu vou tirar também, que é só um peso a mais. Eu vou desticar. O K aqui é o Linux kernel, aliás, o fonte do kernel Linux, tá? Se você, por exemplo, deseja usar a VirtualBox, ou recompilar aí o seu kernel, que vem instalado pro padrão, você pode deixar essa opção. Eu costumo deixar, tá? Aqui é o ambiente KDE. Eu vou tirar porque eu não uso KDE. Aqui é as bibliotecas, tá? No L. As bibliotecas, cara, elas são essenciais pra tudo. Então, todas as bibliotecas de todos os programas que rodam via CLI, que rodam via interface gráfica, estão presentes aqui dentro. Se você tirar, vai quebrar um monte de coisas, tá? Então, é melhor você deixar. Uma instalação mais limpa, né? Aqui, Network, que no caso tem bastante coisa, clientes, servidores e tal. Então, é bom deixar, se você quiser, internet pra sua máquina, é interessante também deixar essa série. Aqui o TextType eu não uso, tá? Vou tirar. Aqui é a linguagem TCL e o TK, que é a opção gráfica, né? Eu vou deixar também. Aqui o X, né? Pra subir a parte da interface gráfica, né? Então, é bom deixar também. Aqui as aplicações que rodam via X, ou seja, Aí a gente tem o Mplayer, o Audacios, entre outros caras, tá? Então, eu costumo tirar também, mas você que tá iniciando é bom deixar. XAP ou SHAP, tá? Deixa. Aqui é o ambiente XFC, eu vou deixar pra fazer a instalação. E o Y, que é games que rodam via CLI, né? Via modo texto. Eu vou retirar, tá? Então, essa é a minha base aqui, pra uma instalação padrão. A, AP, D, K, L, N, TCL, X, XAP ou SHAP e XFC, tá? A gente vai deixar essas opções e vai dar um OK aqui. Aqui ele tá falando qual o modo, né? Que a gente quer instalar. A gente quer instalar uma instalação full, ou seja, você clicou que ele começa a instalar. Ou a gente tem outras opções, como, por exemplo, o menu, cada pacote, né? O Slack é instalado por pacotes. Então, a gente pode selecionar cara a cara pra ver o que a gente quer instalar. Vai vir um menuzinho perguntando pra você, tá? O modo expert, você pode entrar e tirar, tipo, ticar lá essa opção ali. A gente pode desticar, tirar o tique, né? Então, essa opção expert, se você precisa saber o que tá fazendo, que não adianta você remover uma coisa e deixar dependências, né? Então, você precisa saber o que tá fazendo. Newby, modo verboso, ele vai indicar o que vai fazer. Custom e Tag Patch, né? Isso aqui é usado com Tag Files, tá? Você pode criar um arquivinho antes e depois selecionar isso aqui, upar ali pro programinha e ele vai mostrar pra você fazer a instalação do que você fez lá nos Tag Files, tá? Aqui, no caso, eu vou usar a instalação Full, Enter. E aí, ele vai começar a instalar o sistema. Simplesmente é isso, tá? A maior parte a gente já fez. Agora, ele vai começar a instalar e eu vou dar uma pausa aqui, tá? Essa instalação, dependendo da máquina aí, pode demorar um pouquinho. Fechou? Então, fazendo a instalação, a gente retorna. Beleza, retornamos aqui na instalação, tá? Posso fazer toda a instalação dos pacotes que caem nessa tela aqui, né? Essa tela aqui, ele tá falando se você quer aí criar um pendrive com boot aí, tá? Bootável, no caso. Aqui, no caso, eu não vou precisar. Na verdade, eu nunca usei essa opção aqui, tá? Eu vou dar um skip aqui pra pular. Ok. Aqui, se eu quero fazer a instalação do Lilo, eu tenho algumas formas aqui, tá? O Simple, que ele vai instalar automático, de uma forma bem genérica. O Expert, eu posso editar o Lilo.conf, se assim desejar. Ou skip, ou seja, não instalar o Lilo, tá? No caso, aqui eu vou instalar o Simple, que é a forma automática, tá? Eu sempre usei o Lilo aí, que eu gosto bastante. Vou dar um Enter aqui. Aqui, eu vou deixar Standard mesmo, que é o buffer, né? No console, na parte do console. Vou deixar como Standard mesmo, ok. Aqui, se eu quero passar uma opção, opções aí, na inicialização do Lilo lá, pro kernel, no caso. Vou dar um OK aqui mesmo, que eu não preciso. Aqui, se eu quero usar o TF8 no console, eu vou usar Yes, tá? Aqui, pra instalar o MBR, vou dar um Enter, um MBR mesmo aqui. Ele tá instalando o Linux Loader, né? O Lilo. Ok. Aqui eu vou usar o meu mouse aqui, o USB. Então, eu vou usar na opção USB aqui mesmo. Ok. Se eu quero usar o GPM, o GPM, ele vai ter suporte ao mouse lá no TTY, tá? No aparelho do console. Quando eu inicia antes da interface gráfica. Então, eu vou pôr não aqui, porque eu não curto. Se eu quero configurar a opção, a rede, né? A internet, eu vou botar Yes. Um hostname, vou botar Darkstar, tá? É Darkstar.org, o domínio aqui. Aqui, a parte do HCP, eu posso configurar manual, né? Ou fazer algo automático. Então, eu vou usar automático com Network Manager, tá? Ok, aqui embaixo. Ok. Yes. Aqui são a parte dos serviços, né? Que ele vai inicializar junto com o sistema. A gente tem alguns serviços aqui. Inclusive, aqui o Apache, né? Vou usar o Apache aqui, porque eu uso ele. Aí, é só ticar, né? Usar o espaço aí, tá? O Samba, entre outros caras, né? O SSH, ele já tá até... O Demon aqui está selecionado no SSH. Então, eu vou deixar só com o HTTP. Vou deixar padrão. E extra, né? O Apache, que é o HTTP, tá? Ok. É a configuração da fonte, eu vou deixar não aqui mesmo. Eu não quero nada customizado. É a parte do... Vou botar aqui, yes, do time, né? Vou botar aqui pra São Paulo. América. América. Deixa eu ir lá pra baixo e a gente vai achar aqui. América, São Paulo. América, São Paulo. Ok. Aqui, qual é o ambiente que eu desejo carregar quando eu usar o comando StartX, tá? Eu quero XFC. Tem outros ambientes aqui, mas eu quero XFC de início. Ok. É um password, uma senha para o root. Sim, eu vou usar aqui. Eu vou botar uma senha bem gigante, que é 123. 123. 123, porque é só pra teste mesmo. Vou dar um Enter. E aqui ele tá falando que ele vai rebutar a máquina, reiniciar a máquina, né? Pra ver se deu tudo certo. Ok. Eu vou vir aqui lá embaixo no Exit, tá? E ok. Yes. Pra ele rebutar, tá? Vamos esperar. Vamos ver se vai subir o meu sistema. Ok. Aqui já é a parte do Lilo. Então o sistema foi instalado com sucesso. Vou dar um Enter aqui. A gente vai fazer uma pós-instalação, tá galera? Próximo vídeo vai ter uma pós-instalação do Slack. Eu ensino a configurar ele. Apesar que aqui no canal tem todos os vídeos já de configuração do Slack. É só você dar uma vasculhada aí que tudo que você precisa vai ter. Mas eu vou fazer uma instalação com vídeos unindo tudo em um único vídeo. Então vai ter uma pós-instalação dessa instalação que a gente fez, tá? Vamos esperar carregar aqui daí a gente termina o vídeo. Ver se subiu tudo. Beleza. Home level carregado, home level 3. E ok. Eu vou usar a root aqui. Enter. 1, 2, 3. E ok. Já estou na minha instalação do Slack. Aqui no caso, eu vou ter que criar um usuário agora, né? Deixa eu até criar. Dduser. Slack Jeff. Vou deixar tudo padrão. Ok, 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 ok. Botar uma senha. E ok. Agora eu vou logar. Ctrl D. Saiu, voltou para a tela de login. Slack Jeff. 1, 2, 3. E dar um Start X aqui que ele vai subir o meu sistema, tá? O meu XFCzinho. Vou usar o Default aqui mesmo. E ok. Com rede tudo certinho, ó. Slacker está instalado. Tá? Muito simples, né? Instalação do Slacker, cara, só exige leitura. Tá? É... Não é tão... É muito mastigado, né? Se você sabe um pouco de inglês, você vai ver que é muito mastigado a instalação também. Apesar que assusta, né? Por ser via modo texto. Mas é bem sossegado, é mais sossegado. Fica meio termo, na verdade, entre uma instalação do Ubuntu, por exemplo. O Debian agora está fácil também com o Calamares. Mas fica meio termo entre uma instalação do Ubuntu e um Art Linux. Instalação do Art Linux, por exemplo. Tá? Fica meio termo ali. Tá? Fechou, gente? Esse é o vídeo de hoje. Cursos Slacker de f.com.br. Tem curso de Slacker lá também. Tá? Então, está em promoção. Dê uma olhada lá. Abração a todo mundo e fui!